O que é Deus? Ele tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Aleluia Não vai conseguir Não, não, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te derrubar Ele tenta te derrubar